Rabanada? Gosta? Eu adoro rabanada, principalmente a da minha mãe. Mãe, faz tempo que você não faz rabanada, né? Saudades eu sou rabanada. Agora vai ter, vai ter. Agora você já imaginou uma rabanada numa versão mais saudável, pra você comer sem culpa? Flávia Pagano vai ensinar pra você e fica aí uma ótima opção pra sua ceia de Natal. Roda! Oi, gente! Esta semana vocês vão aprender a preparar uma rabanada saudável. É uma versão mais leve, uma versão mais prática também e não é frita. Vamos aos ingredientes? Nós vamos precisar de 3 pães franceses, 500 ml de leite de coco, 1 colher de chá de canela, 1 colher de sopa de adoçante xilitol, óleo de coco pra untar e 3 ovos inteiros. Primeiro nós vamos colocar a canela no leite do coco. E também nós vamos colocar o nosso adoçante xilitol. Esse adoçante é um adoçante natural e nós estamos substituindo o açúcar por ele. Nós vamos mexer. A canela com o leite do coco já exala um perfume maravilhoso. Depois de diluído esses ingredientes no leite do coco, nós vamos mexer, bater um pouco esses ovos. Depois do ovo batido, nós vamos cortar o pão. Esse pão que eu escolhi é um pão integral pra nós termos mais qualidade na nossa receita, né? Então, nós vamos cortar mais ou menos de uma espessura de 3 centímetros. Depois de fatiados os pães, nós vamos mergulhar no leite do coco com canela e xilitol, deixar ele bem úmido. Nós vamos, em seguida, passar nos ovos. Nós vamos separá-los aqui, fazer isso em um por um e já nós vamos colocá-los na frigideira. Nós vamos usar uma frigideira que não vai óleo, uma frigideira de titânio. Nós só vamos untar um pouquinho com óleo de coco. Mas essa versão que eu tô passando pra vocês é muito mais saudável pra vocês fazerem aí na casa de vocês e consumirem uma rabanada sem ter peso na consciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já deixei a frigideira pré-aquecida. Eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco. Vou untar essa frigideira. E em seguida, nós vamos colocar as nossas rabanadas. Agora nós vamos virar pra dourar do outro lado também. Tá vendo como essa frigideira ajuda bastante? Frigideira que não gruda. Depois que nós terminamos as rabanadas na frigideira, já estão aqui prontas, nessa versão mais leve e sem perder o sabor. Essa é a minha intenção hoje, trazer essa receita pra vocês, que na original é frita, leva açúcar e nessa nós não fritamos e não colocamos nada de açúcar. Colocamos um adoçante de qualidade, um adoçante natural, colocamos canela, que traz essa preferência pro paladar doce, né? E tá aqui pra vocês prepararem aí no final do ano na casa de vocês. Agora, pra dar um toque especial, pra ficar bem bonito, eu vou polvilhar um pouquinho de canela. Então eu coloquei a canela polvilhada por cima pra finalizar, pra dar estoque especial, né? E aí tá uma sugestão pra vocês fazerem, então, aí no fim de ano. Espero que vocês tenham gostado e bom apetite! Tchau, tchau!